Tá piscando, tá gravando irmão, já tamo nós aqui na correria das entregas Tendo um enquadro aqui, vamo ver qual é que é Vai parar não? Vai não Ele ficou olhando, mas não parou não O trânsito tava bosta e eles tão fazendo enquadro, é isso aí É nóis, manda um salve pra todos os policiais militares aí Às vezes tem algum que assiste o canal né meu Então um salve pra todos vocês, policiais militares, é nóis Tiozinho da moto aí tá pedindo greve geral Tiozinho tá brabo Tá pedindo greve geral tiozinho aí ó Por que será que ele quer greve geral? Tiozinho maluco gritando pra todo lado que é greve geral Greve geral pra que tio? Sindicalista quer greve geral não sei pra que Ele tem que fazer greve geral contra a corrupção Contra bandidagem Essa porcaria dessa manifestação aí ó Tá piscando, tá gravando Os manifestantes aí Do dito greve geral aí tá em posse de caldas também aí Transformando o trânsito que já é ruim no caos total Um absurdo isso Um absurdo isso Esses sindicalistas aí, petistas aí Pão com mortadela né irmão Um absurdo isso Fechando a cidade, deixando a cidade um caos aí É, tá piscando, tá gravando, tô indignado Eu estou indignado com esse povo Eu achei que essa greve geral aí era com relação A corrupção Colocar o Lula na cadeia Não Essa greve geral aí são sindicalistas Que não serve pra nada Na época meu pai era aposentador É que era trabalhador lá na metalúrgica Lá na, na sove do Brasil Sindicalista Era o Lula Chegava lá e falava assim Vamos ficar 15 dias parado Nós queremos 20% de aumento Eles davam 3% de aumento Em 3 dias acabava a greve Por que será né? Por que será? Porque fazia acordo Eles faziam acordos Um absurdo isso Eu não consigo nem fazer o retorno Pra mim poder chegar lá no ZUPT Aí ó, tudo parado Tudo travado Olha lá, liberou ali Vamos ver Vamos ver se a gente consegue fazer o retorno lá Olha lá E aí ó, aí a passeata aí ó A passeata sindicalista O cara É absurdo isso Ah, fascista o que rapaz? Que tem fascista não, aqui é brasileiro Aqui não tem fascista não Esse povo acho que Porque a gente é contra eles Que todo mundo é fascista Que todo mundo é golpista É do PSDB Ou é do PMDB Aqui nós somos do Brasil Rapaz, a gente quer o Brasil livre de vocês É isso que a gente quer Mas como que eu vou chegar lá cara? Nossa É brincadeira viu cara Não tem como eu chegar na rua Rio de Janeiro Não tem como Não tem como entrar na rua Rio de Janeiro Como é que pode um negócio desse irmão? Faz 20 minutos que eu estou rodando aqui 20 minutos rodando Eu não consigo ir para a rua Rio de Janeiro Não consigo Agora por causa do que? Desses sindicalistas aí Esses pãozinhos com mortandela É Ah rapaz Tá fechado também Hã Vê se tem um cabimento desse cara Parar uma cidade Parar o trânsito de uma cidade Olha lá É meia dúzia de gente rapaz Ah se lascar para lá Ah eu vou entrar ali Eu tenho que entrar ali Já estou rodando aqui Aí agora deu Agora eu vou conseguir entrar aqui na rua Rio de Janeiro Olha lá Essa aí é a manifestação aí do dia da greve aí ó Marcaram greve geral aí ó Um absurdo isso Fechando a cidade Essa meia dúzia de tonto aí Ah vai rapaz Para vocês todo mundo é fascista Eu só é brasileiro Eu quero o meu Brasil livre de corruptos que nem vocês Cambada de vagabundo sem vergonha Tchau 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 Tchau